Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa videoaula de português utilizando a gramática, página 150, faz a leitura e vamos começar. O assunto agora é plural de substantivos compostos. Substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. Os substantivos compostos formam plural de várias maneiras. As duas palavras do substantivo composto vão para o plural quando ele é formado por substantivo mais substantivo. Exemplos, porco espinho, porcos espinhos. Cirurgião dentista, cirurgiões dentistas. Mas atenção, quando nós tivermos um substantivo composto formado de substantivo mais substantivo, onde o segundo elemento indica tipo ou finalidade do primeiro, podemos aceitar as duas formas. Ou somente o primeiro elemento vai para o plural ou os dois elementos vão para o plural. Exemplo, banana maçã, bananas maçã ou bananas maçãs. As duas palavras do substantivo composto vão para o plural quando este substantivo composto é formado de substantivo mais adjetivo. Exemplos, sabiá preto, sabiás pretos, amor perfeito, amores perfeitos. Os dois elementos também vão para o plural quando temos um substantivo composto formado de adjetivo mais substantivo. Exemplo, boa tarde, boas tardes. As saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, elas não têm hífen. Mas, quando nós estamos substantivando estas saudações, tornando-as um substantivo, elas vão ter hífen. E quando é que nós fazemos isso? Quando nós colocamos, por exemplo, acompanhando estas saudações, um artigo, um adjetivo, um pronome. Então, deu-me um boa tarde afetuoso. Este boa tarde é um substantivo, então ele vai ter hífen. Logo, o plural deste substantivo composto, os dois elementos vão para o plural. Seus boas tardes nos animavam. Os dois elementos também vão para o plural quando o substantivo composto é formado por numeral mais substantivo. Exemplos, terceiro sargento, terceiros sargentos. Segunda-feira, segundas-feiras. Agora, só a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por substantivo mais preposição mais substantivo. Exemplos, cana-de-açúcar, canas-de-açúcar. Pé-de-moleque, pés-de-moleque. Mulas, mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Só a segunda palavra agora vai para o plural quando este substantivo composto é formado por verbo mais substantivo. Exemplos, beija-flor, beija-flores. Guarda-roupa, guarda-roupas. Mas atenção, se guarda se refere à pessoa que vigia, os dois elementos vão para o plural. Exemplos, guarda-florestal, guardas-florestais. Guarda-noturno, guardas-noturnos. Nas palavras repetidas ou onomatopeias, que são aquelas palavras que representam sons ou ruídos naturais, somente o último elemento vai para o plural. Exemplos, reco-reco, reco-recos. Bentevi, bentevis. As palavras repetidas formadas por verbos admitem dois plurais. Pisca-pisca pode ser pisca-piscas ou piscas-piscas. Quando a segunda palavra do substantivo composto for usada sempre no plural, ele conserva a mesma forma tanto para o singular como para o plural. Neste caso, precisamos utilizar os artigos para indicar a forma do singular ou do plural. Exemplos, o guarda-livros, os guarda-livros. O porta-joias, os porta-joias. Agora, aplique seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 147 até 152 da gramática. Realize também as atividades das páginas 31, 40 e 41 do livro Eu Gosto Mais. Até a nossa próxima videoaula. Um grande beijo!